Olá, no Balanço Geral Especial de sábado vamos mostrar mais uma obra para melhorar o trânsito de Blumenau. Prefeito assina a ordem de serviço para a obra de readequação da Rua General Osório. E você vai ver também a partir do meio-dia. Pesquisa revela que muita gente só vem ao centro de Blumenau a trabalho e que faltam atrações culturais. E sábado é dia de música aqui no Balanço Geral. E a gente recebe o cantor Valentim. E tem muito mais. Até lá. Tchau.